Eu cresci com o Garota de Programa, eu cresci com o Mundo da Noite, que não é um mundo legal. Pra sociedade, ainda mais 1900, eu ainda brinco, quem me conhece sabe que eu sou do mundo gay, eu cresci na noite, né, eu sou da época que a noite ainda era GLBS. E eu cresci sem essa hipocrisia, eu cresci numa casa onde, tipo, meu pai tinha um segurança de dia e de noite ele era baronesa. Eu cresci com a gerente do Bahamas, Bete, um beijo, que era uma sapatona que eu a vida inteira vi ela beijando mulheres. Eu cresci ouvindo e entendendo a diferença de Garota de Programa. A prostituição é uma coisa suja, pesada? É. A partir do momento que a menina é extorquida, não quando nós temos o direito a vendermos o nosso corpo. Você concorda? Eu ainda hoje tenho que fazer um post sobre feminismo que eu vou falar exatamente sobre isso. O corpo é meu. Mas extorsão em que sentido? Só pra eu entender. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Como a gente funciona no Bahamas, tá? O meu pai, ele nunca cobrou das meninas. O meu pai cobra a entrada, a bebida e a suíte. A prostituição, onde a mulher é extorquida, o corpo dela não é ela que está fazendo o que ela quer com o corpo dela. A gente sabe que a prostituição, em vários lugares, é o quê? São meninas que precisam de dinheiro ou que são trancadas em algum lugar, onde são obrigadas a se prostituir por horas, a fios, dá 70% do valor do que ela tem pra esse cafetão. Vamos dizer o nome, corto e grosso, já que a gente tá falando disso. O meu pai, ele viu o quê? Vamos resumir pra entender da onde que meu pai teve essa ideia de fazer, tipo, a boate pra Hamas. Meu pai é psicólogo, sexólogo. Ele tratava homens. E pra ele entender como ajudar os homens, ele precisava de garota de programa pra fazer esses homens perderem essas traumas. Isso é o que ele conta no livro, na história dele, tudo que eu cresci ouvindo ele falar, tá? Aí, nisso, ele percebeu que essas meninas estavam na rua, na Augusta, em vários lugares, que não tinham um lugar legal pra elas fazerem isso. Porque o corpo é nosso. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Tanto que aqui em São Paulo, não, no Rio de Janeiro, existe sindicato de garota de programa. Eu acho muito legal. A gente já tentou fazer isso aqui em São Paulo, só que não consegue. É um direito, gente. O corpo é meu. Se eu quero me vender, me deixe vender com uma segurança e um corpo meu. Aonde eu não preciso... Voltando. A prostituição é do lado A. Tudo na vida é lado A da Lube, né, gente? Verdades secretas estão aí pra mostrar pra todo mundo que aquilo não é uma ficção, é um mundo de verdade. Que é um mundo que eu conheço. Então, o meu pai veio com essa história de poder ter um lugar onde as meninas vão. Lá no Bahamas, homem paga pra entrar, dependendo do horário, dependendo não sei o que, é um tipo de valor. Mulher é outro valor. A mulher estando lá dentro, ela faz o programa dela. Tanto que eu ainda brinco e falo, gente, vocês acham que essas baladinhas que a gente vai, não tem? Quantos vezes vocês... Gente, vocês homens, olhem pra mim. Quantas vezes vocês não colaram numa loira, numa balada, achando que vocês iam dar um camarote, uma cerveja e descobriram que era mais caro o programa? E eu ando com elas, eu cresci com elas. Então, eu aprendi como elas ser uma mulher empoderada e saber que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Já confundiram e acharam que você também tinha um preço? Algum cara falou assim, me interessei. Muito. Ah, ela é filha do Oscar, ele trabalha na noite, ela também tá sempre lá. Quem me conhece ainda sabe que eu brinco disso. Eu vou te dar um exemplo. Eu, o que eu tava te falando, eu sou do mundo GLS. Eu frequentava muito o Massivo, a Louca, o Love Story, que são baladas do centro. O Love Story vai voltar, inclusive. Eu ia muito no Cabarela, no centro e tal, no Quilt, nesses lugares. Então, eu entrava, porque, gente, eu sou da noite, então eu não me incomodo de estar nesses lugares. Que pra quem é das antigas de São Paulo, sabe que as melhores noites de São Paulo se terminavam nesses lugares. Não tinha o que a gente fazer. E aí, eu entrava e eu era assim, meu pai na época era da associação de bares e restaurantes, eu não era uma pessoa famosa, só que meu pai era da noite. Todo lugar que eu chegava, eu apresentava o meu RG. Oi, Dona Aritana, pode entrar, boa tarde. E eu não pagava pra entrar, não pagava pra beber. Só que as pessoas não entendiam quem eu era. Só quem tava na porta, quem era gerente, quem eram as pessoas, que sabiam, por conta do meu nome, quem eu era. Então, eu chegava nos lugares, uma vez eu tava no Massivo, do lado de fora, ali, fumando na consolação. Veio o gerente e fez assim pra mim, pra minha comadre, que ela é a sobrinha do Ideal, que era o dono do Love Story. Então, a gente era uma dupla, que a gente tava sempre nas baladas, ele era da Vogue e tal, e ninguém entendia, porque eram duas gatas na balada. Ele ainda colou em mim e fez assim, gata, pode perguntar um negócio? Eu fiz, pode. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ele, mano, não quero que você fique brava e não sei o que, sabe que a gente te adora aqui na casa, você tem uma... Eu falei, não, pode perguntar, fofo, não sei o que. Ele, você é puta? Meu, só que bem isso, eu sou muito desbocada, mano, e eu não sei da onde que saem essas coisas. E quem me conhece sabe que hoje em dia sai mais espontâneo. E eu fiz, não, eu sou dona do... Você falou na hora, de pronto. Eu tô mentindo. Desculpa, gente, eu sei que é feio o termo, tá bom, é uma casa de entretenimento adulto, ou como meu pai se refere hoje, mas hoje em dia o Bahamas é mais uma casa de swing. Ou casa de hedonismo, como ele adora falar. Aí, isso virou uma piada entre as pessoas que me conhecem, porque é bem isso, eu ando muito, muito com gang e com sapatão. E aí as pessoas não entendem porque eu sou hétero. Então, e eu tô toda gata, e mano, eu tô sempre montada, porque eu gosto de me montar e sair nas noites e tal. E as pessoas realmente acham que eu sou p***a. Aí eu falo, não, hoje em dia eu falo, gente, eu não sou mais... Eu não sou dona do... Eu falo, gente, eu sou a princesinha da p***a. Então, quando as pessoas perguntam, você é p***a? Eu falo, não, eu sou a princesinha da p***a. Aí as pessoas ficam olhando assim com uma cara do tipo... Aí alguém tem que falar, gente, ele é filha dos carmaroni. Aí eu falo, gente, vocês juram que depois de cinco realities, ninguém ainda percebeu que eu sou filha dos caros? Ou, às vezes, eu tô nos lugares e as pessoas falam, nossa, mas você é expansivo. Eu falo, gente, sabe quem eu sou filha? Eu sou ótima. Sou calmíssima. Você não tá entendendo. Porque eu não vivo no mundo da hipocrisia. Eu falo o que eu penso, eu me divirto, saio, entendeu? Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo.